salve porra caralho mano caralho mano mas aí tá com mais um stun aí ô seu covarde do caralho posso sim mano acabar a partida eu passo o loadout das armas aí pra vocês meu deus caralho cara só mata assim olha o jeito que tem que me matar só assim pra matar velho caralho cara se não for assim não vai matar nem a pau tá ligado se for na arma na trocação franca não vai matar nunca tá ligado nunca nunca nessa vida nunca aí vem de escudo igual um pateta tá ligado taca stun aí vai matar e tá com cinco que eu acho que joga lá sei que a game play isso aí que é jogabilidade ela vai vai que lixo meu deus olha isso cara não vai matar mas juro por deus esse cara pode mano tipo assim não é querendo suar um pau no cu tá ligado mas o cara pode nascer de novo que se ele vier na bala tá ligado na bala sem tacar toda hora mais estranho ele não vai matar nunca nunca nem se ele nascer de novo pode nascer de novo mais cinco vezes e foder velho tá com vinte e três que eu vou morrer com um cara com cinco que jogando assim velho cara me chuta esses caras velho quase tomar as neve é essa aqui ó rapaziada quem que é a classe do e aí